Oi gente, hoje eu vim plantar mudinhas de micro antúrio, essa coisinha fofa aqui que eu ganhei da minha irmã, gente, olha que coisinha mais linda. Vou mostrar aqui para vocês o tamanho da flor, olha, vê esse tamanho de flor, gente, tamanho da cabeça do meu dedo. Para quem gosta de antúrio, né gente, se encanta com essa coisinha linda, olha. Ele está aqui na água desde o dia que chegou, para não se desidratar, né, inclusive antúrio pode até ser cultivado na água se quiser, olha que coisinha linda, né. Então gente, ele é classificado como micro antúrio, tá, então vou mostrar para vocês porque a classificação dele é micro antúrio, tá aqui, ó, tem esse aqui, ó, que é aquele antúrio grandão que todo mundo já conhece, Esse aqui é uma muda, esse aqui ele ainda cresce muito, gente, fica enorme, vai trocando de vaso, cada vez que troca de vaso ele vai ficando maior ainda, tá. Esse aqui é o grandão que a gente já conhece, esse aqui é o mini antúrio que eu já mostrei para vocês aqui no canal, ele não passa disso, gente, ó, não passa, tá. Mini antúrio, a folhinha é tamanho aqui das folhas, a flor é tamanho das folhas, que eu já mostrei a flor dele aqui no canal para vocês, tá. Então ele é mini, tá, ele não passa disso, então por isso que veio esse aqui como micro, né, apesar de muita gente falar que ele é mini, tá. Fica igual a história das micro falainópsis. Há alguns anos atrás, quando elas foram lançadas, a classificação era micro falainópsis, porque já tinha mini falainópsis, né, mas acabou aí caindo no gosto popular como mini falainópsis, as pequenininhas que é para ser chamada de micro acabaram caindo no gosto popular de mini falainópsis, né. E esse aqui vai pelo mesmo tamanho, né, classificado de, vai pelo mesmo caminho, classificado de micro, mas popularmente o pessoal já está dizendo que é mini, tá, mas mini é esse aqui, tá bom, gente. Só aí a nível de informação para vocês, né, olha que cojica bonitica, gente, eu adoro ganhar planta, eu e as minhas irmãs ficam aí no troca-troca de mudas, é muito gostoso isso. Mostrar aqui para vocês, eu coloquei aqui uma muda que eu ganhei de calícia fragrância, olha que coisa linda, variegata, olha que linda, gente. Tenho ela aqui, olha, ela verde com roxo aqui, ela é muito bonita também, eu tenho foto lá no meu Instagram da floração da calícia, que é uma floração delicada, perfumada, muito linda, parece um buquê de noiva, muito bonita a floração da calícia. Bom, gente, aí, tem que mostrar, né. Sabe por que eu gosto de ganhar planta de pessoas queridas, gente? Porque quando você olha para a planta, essa planta aqui foi uma amiga muito querida que me deu. Além de você ver toda a beleza que a planta tem, você ficar ali babando com a planta, você sempre se lembra de quem te deu a planta, isso é muito gostoso, né. Então, vamos lá. Gente, eu vou plantar os micro antúrio no substrato para orquídeas, que é o substrato para orquídea e antúrio do bosta em lata, aquele substrato que eu recebi, né. Se vocês viram aí, quem me acompanha, deve ter visto o vídeo que eu plantei as falainópsis, tá. E plantei também essa mudinha aqui, ó, de mini antúrio, junto com as falainópsis, ó. Ponteirinha já crescendo aqui, ó. Que bonitinho, ó, folhinha nova já. Ele adorou. Realmente, gente, dá resultado muito rápido. As orquídeas também estão bem bonitas, eu não demoro mostrar para vocês aí as orquídeas, tá bom, no substrato do bosta em lata. Gente, eu estou de microfone aqui para filtrar um pouco o barulho no fundo, mas mesmo assim eu acho que ainda acaba passando, né. Não tem jeito, gente, vocês desculpem. A luminosidade também vai chover daqui a pouco, tá. Então vamos lá, tá. Então tá aqui, são duas mudinhas de micro antúrio. Tenho aqui dois vasinhos, né, cada um proporcional ao tamanho da planta. Eu tenho uma mudinha com mais raízes, uma com menos raízes. Tá aqui o substrato que eu vou usar, tá. Substrato do bosta em lata. Gente, eu peguei o substrato e dei uma picadinha, tá, no substrato. Porque as raízes do micro antúrio é muito fininha, né. Então vou mostrar para vocês, deixa eu achar um pedaço aqui maior. Aqui, ó, tá vendo o tamanho do pedacinho aqui do chip de coco, ó. Eu peguei, tá, só peguei a tesoura, gente, ó, 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 e cortei, tá. Para ficar pedacinhos menores, porque as raízes do micro antúrio são menores, tá bom. Então vamos lá, gente, ó. Vou botar aqui, no fundinho aqui, tá. Não precisa fazer drenagem, sabe por quê? Porque o chip de coco, tá, apesar dele ser um substrato que retém bastante umidade, tá. Ele é um substrato com ótima drenagem, tá. Você pode colocar alguma coisa no fundo, tipo brita, por exemplo, Se você quiser que o vaso fique pesado, porque é um substrato leve, tá. E às vezes, né, o vaso fica em algum lugar, pode pegar aí uma corrente de ar um pouquinho mais forte e virar. Aí sim você pode colocar, se você quiser colocar alguma coisa no fundo. Olha, gente, coisa mais rápida que tem plantar, tá. O mini antúrio aqui no, nesse substrato. Olha que bonitinho, já tá plantado, viu. Gracinha. Gente, qualquer coisa de coco que vocês forem usar nas plantinhas de vocês tem que estar tratada, tá. Porque o coco, ele tem tanino, tá. Então ele precisa ser tratado. Isso aqui é um substrato muito bem tratado para nossas plantas, para nossas orquídeas, né. Então você tem que tratar, porque o tanino, tá. Ele é bem tóxico para as plantas, né. Então faz o tratamento. Se você, ah, eu já sei que vocês vão me perguntar, Rose, como trata. Eu tenho vídeo aqui sobre isso, mas é bem antigo, né. É muito fácil, gente. Você pega o coco, coloca ele de molho até, vai colocando ele de molho até a água sair bem limpinha, tá. Mesmo aqueles coco seco que estão tomando sol e chuva, que eles também, né, acabam perdendo o tanino no sol e na chuva. Você, para ter certeza, coloca de molho, tá. Se a água vai sair limpinha, aí você pode usar. Tá bom? É muito importante isso. Mas, se você não quiser ter todo esse trabalho, ó, já temos aí, ó, esse substrato maravilhoso, que eu tô aqui com ótimos resultados com ele. Olha que bonitinho, gente. Foi uma coisinha mais fofa, ué. Isso tem uma gracinha. Que lindo, né. E já sei que eles vão ficar muito bem, né. Porque vendo o resultado desse aqui, ó, né. É a coisa mais lindinha. Olha essa folhinha nova. Olha que amor, essa folhinha nova. Tá muito lindo. Ai, gente, tão rápido, né, o vídeo. Tão rápido fazer. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Essa coisa fofa que é essa... Essa florzinha, né. Olha, que bonitinho. Muito lindo, né. Ai, ai, ai. Tamanho do dedo. Dá para ficar apaixonada, né. Muito lindinho, né, gente. Bom, gente. Então, aí. O vídeo é rapidinho, viu. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado, tá. Como eles se desenvolveram aqui, nesse substrato. Tá bom, gente? Deixa eu ficar para cá. Ai, que gracinha. Lindo demais, né. Para quem gosta de antúria, isso aí é uma belezinha. Pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.